princesos e aí como é que vocês estão saudade de vocês olha só então para mostrar hoje aqui como é que eu faço para lixar a minha unha pontuda deixar ela assim ó com a pontinha mais evidente unha de tigre então vamos lá mostrar para vocês meu passo a passo então princesos assim agora ou antes de como é que está a unha antes de eu começar a lixar vocês podem ver deixa eu pegar a lixa aqui para mostrar para vocês que ela fica meio arredondada ó ela cresce ó e aqui ela começa a ficar arredondada a ponta ela vai perdendo que isso é uma coisa que vocês vão ver com o tempo quando vocês começarem a lixar ela bem pontuda que a tendência é a ponta começar a arredondar né ela começa a arredondar e aqui vai crescendo e também vai arredondando a ponta se perde ó então é uma coisa que a gente tem que dar uma retomada como vocês podem ver também a unha do meio ela está menor dizem né que essa unha desse dedo aqui do indicador ela cresce mais rápido né essa e acho que é a do minguinho também que parece que é a que cresce mais rápido e eu acho que no meu caso faz sentido mas enfim vamos ver agora vamos dar uma lixada e ver como fica o resultado final então a princípio de materiais vamos ver se dá para enxergar daí vocês vão precisar de um hidratante o hidratante normal de pele vocês vão precisar de uma lixa de unha lixa de unha sempre ó com os dois lados né a parte fininha e a parte mais grossa e além disso a gente vai usar também um cortador de unha que daí no caso para parar quando a unha estiver muito grande né então o que que a gente vai fazer eu vou pegar o hidratante e vou botar na mão então a ideia do hidratante ele é necessário e vamos passar normal dando destaque assim ó da gente passar na ponta dos dedos das duas né e daí depois a gente vai pegar esse hidratante que fica na mão e vai puxar ó e vai botar para dentro da unha vai botar bem para dentro da unha principalmente ó nesses cantinhos aqui ó esses cantinhos aqui a gente tem que entrar bem por causa que o hidratante ele vai deixar a unha mais maleável sabe então quando tu tiver passando a lixa ela não vai secar não vai quebrar tão fácil porque ela também não vai estar tão seca né então ela acaba ficando mais maleável só que a gente tem que então passar bem o hidratante ó por dentro da unha até pode deixar assim caso de uma acumulada assim aqui assim dos lados dá para deixar que não tem problema então vamos passar bem dentro da unha para hidratar bem então depois de passar do hidratante princesa a gente vai pegar um pano e eu vou limpar a minha mão por dentro assim ó tirar o hidratante de dentro da mão para a gente conseguir pegar a lixa e o cortador de unha mais tranquilo né para não ficar escorregando é um saco como eu falei para vocês princesa eu vou mostrar eu lixando a unha do dedão porque a princípio ela é maior eu acho que vai ser mais fácil de aparecer e daí vocês vão acompanhando e o que a gente fizer aqui no dedão a gente vai ter que fazer em todas as outras unhas da mão né o processo é igual então a primeira coisa que eu vou fazer porque assim essa unha a do dedão ela está grande já ela já chegou no nível onde eu vou ter que dar uma cortadinha nela porque senão se ela ficar muito grande ela começa a quebrar então eu vou primeiro tirar a ponta ó como vocês podem ver tirar a ponta aqui e eu já vou tirar a ponta ali e tirar aqui também do lado ó aqui do lado e aqui desse outro lado também dá até para descer um pouco ó vocês veem que eu já tirei ela já deu uma diminuída significativa ó o que a gente vai fazer agora é lixar então o que que eu sugiro para vocês eu sugiro para vocês que vocês cortem isso que eu fiz com o cortador sempre um pouco acima do que vocês querem que fique porque vocês correm o risco de dar algum problema de a unha dar uma quebradinha que assim por causa do cortador e para ela não ficar então muito pequena cortem sempre um pouco acima então se vocês não querem que a unha diminua melhor você só pegar lixa e lixar entende enfim então cortado eu vou pegar a parte grossa da lixa que ela sai mais rápido né e vou começar a lixar sempre no canto aqui ó de baixo eu gosto de começar sempre daqui de baixo ó porque eu acho que ela fica mais pontuda se tem essa descida sabe se ela dá essa descida aqui assim ó onde eu estou passando o dedo aqui assim ela vai ficar mais pontuda vou lixar aqui do outro lado pra cima e pra baixo como vocês veem chegando um ponto que ela não sei se vocês enxeram tá vendo que aqui tá branquinho ó ó então aqui né quando acontece isso é bom tu subir e descer devagar então sempre cuidar né vocês vão na pressa assim mas quando sentir que ela dá aquela parte branca ali que ela dá uma lascada vocês tomem esse cuidado pra subir e descer devagar vamos ver como é que ela tá ó vocês já podem ver que ela já vai tomando um formato né de pontuda ó o que a gente vai fazer aqui do lado não sei se vocês enxergam ó mas a unha aqui assim ó ó ela não tá reta então eu vou tirar essa pontinha aqui ó ó pra deixar ela reta daí eu passo um pouco reto aqui pra ela ficar mais retinha do lado também vou fazer a mesma coisa do outro lado vou passar aqui a lixa pra ela ficar um pouco mais reta então dá pra ver que a unha já tá pegando formato e eu quero que ela fique um pouco mais pontuda então assim ó eu vou pegar essa parte aqui ó bem no meio e vou focar a lixa nessa parte aqui ó pra tirar esse arredondado tá bem no meio ó mantendo sempre a lixa firme no meio porque é o que a gente quer fazer tirar esse arredondado vamos ver ó ó já dá pra ver que ali do lado direito pelo menos como eu tô enxergando daqui né talvez pra vocês não seja do lado direito mas que desse lado aqui ó ela já tá mais reta então a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado ó desse lado aqui tirar esse arredondado só no meio tentando manter a lixa sempre no meio tentando manter a lixa sempre no meio eu limpo assim ó tiro a parte branca pra ir vendo como é que ela fica vamos ver ó zoom zoom aí ó dá pra ver bem que ela já tá tomando formato bem pontudo agora eu vou pegar a parte da lixa que é mais fininha e vou fazer um acabamento porque pra mim já tá bom assim então vou só fazer um acabamento na frente dos lados do outro lado na ponta ó pra cima e pra baixo devagar e vocês vão ver que o que pode acontecer é o seguinte ó vocês estão vendo na ponta da unha aqui ó que tá meio branquinha as vezes quando a gente lixa ela parece que dá uma uma descamada sabe e a tendência quando fica muito branco assim na ponta é com o tempo ao longo da semana quando passa o esmalte começar a descascar porque a unha ela começa a dar uma descoladinha aqui mas isso é normal isso não afeta então é só ter cuidado pra não bater e não lascar mais que isso não vai ser um problema então princesas é isso eu vou agora fazer em todas as unhas e depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que fica o resultado final então princesas o resultado final é esse mostrar pra vocês a unha do dedão como é que ela ficou ó uma coisa que eu não falei pra vocês antes mas que eu costumo fazer é assim ó quando eu tô lixando de um lado e eu lixo do outro eu sempre cuido pra que a unha fique com a ponta reta no centro do dedo porque o que que acontece as vezes eu tô lixando de um lado eu me empolgo e não me dou conta que aqui começa a subir uma lomba sabe tipo ficar torta apontando lá pro outro lado da lua né então o que eu faço é sempre seguir meio que uma linha reta no centro do dedo então eu olho tipo reto ó vamos ver se pega olho reto e tento seguir essa linha no centro do dedo pra ver se a ponta da unha segue também essa linha então essa é uma estratégia que eu faço pra ela se manter reta no centro né e claro as nossas unhas elas nunca são retinhas né então ela sempre vai ter uma curvatura vocês vão ver que quando elas molharem também as vezes elas ficam mais abertas né quando eu molho a unha sempre assim quando a minha mão tá bem úmida minha unha ela tipo abre assim parece que ela se esparrama aqui pros lados sabe que eu acho que deve ser um algum movimento do corpo mesmo coisa de células enfim mas espero que vocês tenham gostado é isso e a gente se vê em breve beijo na bochecha de vocês beijo na bochecha de vocês beijo na bochecha de vocês e aí